A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém! Bem-vindos! Hoje é sexto dia do nosso terço, da novena do terço da misericórdia. Nós estamos rezando os dons do Espírito Santo nesse ciclo novenário e de um modo especial neste sexto dia, o dom da fortaleza. E é com um coração cheio de fé, de amor, de esperança, que eu saúdo você, meu irmão e minha irmã, no início deste milagroso terço da divina misericórdia. Vamos olhar sempre para o coração de Jesus, pedindo a Ele graças e bênçãos sobre as nossas vidas. Nas revelações de Jesus à Santa Faustina, o Senhor nosso pediu uma oração especial e uma meditação sobre a sua paixão e, por isso, o terço da divina misericórdia. Santa Maria Faustina Kowalska nasceu na Polônia em 1905 e, aos 20 anos, ingressou para a congregação das irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. Foi em 1934, quando ela esteve na Lituânia, que ela começou a escrever seus diários a respeito das iluminações que recebia do Senhor em suas orações. Foi dos diários de Santa Faustina que nós encontramos escrito Desejo que o mundo todo conheça a minha misericórdia. E ainda sobre a importância de nos voltarmos para o mistério da paixão de Nosso Senhor, nós vemos o seguinte Olha, meu irmão e minha irmã, esse dom, essa virtude do Espírito Santo que nos ajuda a vencer todas as situações de nossa vida, principalmente aquelas que nos desviam do bem do Senhor é o dom da fortaleza, é o dom que nos garante firmeza para que a vontade de Deus vença qualquer desafio que possa estar nos prendendo ou desviando o nosso caminho do caminho de Deus. Significa que é preciso viver as decisões tomadas com fé e confiança no Senhor sejam quais forem as dificuldades que nós encontraremos pela frente. Decisões boas, é claro, iluminadas pelo Espírito do Pai É essa coragem para viver as próprias convicções a qualquer preço sabendo que se está no caminho certo, no caminho reto, no caminho do bem e que nada nesse mundo vai nos desviar desse bom desejo de servir a Deus em nossa vida Por isso, fortaleza para enfrentar as dificuldades Nunca pensemos que o dom da fortaleza é necessário só em uma ou outra situação particular da nossa história Esse dom é o fundamento da nossa vida cristã e do dia a dia da nossa vida Do dia a dia da vida cristã, da vida cotidiana nossa Todos os dias da nossa vida nós devemos ser homens e mulheres fortes Precisamos dessa fortaleza que vem de Deus Para que nós possamos, em todas as situações, avançar, ir para a frente Não só avançar a nossa vida, mas também a da nossa família Das pessoas que estão próximas de nós São Paulo, ele pronunciou uma frase que é muito bom nós ouvirmos Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso naquele que me fortalece Por isso, quando enfrentamos a vida normal do dia a dia Quando chegam as dificuldades, nos recordemos Tudo posso naquele que me fortalece É o Senhor que nos dá força É o Senhor que não falta e não falha nunca conosco O Senhor nunca vai nos dar uma prova maior do que nós podemos suportar O Senhor nunca vai nos permitir que deixemos nossa cruz cair Que não consigamos enfrentar os obstáculos que essa vida nos impõe Ele está sempre conosco Tudo posso naquele que me fortalece Escreva isso aí no seu comentário, por favor No chat É muito importante Tudo posso naquele que me fortalece E como é bom quando a nossa força, a nossa confiança vem do Senhor Quando nós buscamos viver os dons do Espírito Santo em nossa vida Nós somos pessoas melhores E somos mais capazes de alcançar os nossos objetivos do dia a dia Nós não podemos, meu irmão, minha irmã, ser fracos diante desse mundo E sem Deus nós não somos nada nessa vida É Ele quem nos dá força para vencermos as dificuldades e os obstáculos que esse mundo impõe Para que nós continuemos a nossa missão e continuemos a servi-lo com todo o nosso coração Renovando esse desejo de viver a fortaleza em nossa vida Coloquemos a mão no coração, se possível for Se não for possível, faça outro gesto de piedade E vamos rezar Apresentando ao Senhor As nossas melhores intenções Peça pela sua vida e os desafios que você nela enfrenta Que o Senhor te capacite a vencer todos os obstáculos Que o Senhor olhe também e acabe com essa guerra na Ucrânia Que o Senhor olhe seus filhos amados aqui no Brasil e no mundo Que ainda são vítimas do coronavírus Aquelas pessoas que têm sequelas Porque pegaram fortemente esse vírus E que o Senhor nos proteja E nos dê vida longa Saudável Abençoada Que o Senhor por sua misericórdia Acolha o seu pedido Sua intenção Sua súplica Sua intercessão Amém Amém E é com esse coração sintonizado com o Senhor misericordioso É que nós iniciamos fazendo o sinal da cruz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Rezemos com Maria, nossa Mãe Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E ofereçamos ao Senhor a nossa vida Renovando a nossa fé Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Tonde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Primeira dezena A minha alma é semelhante a uma água transparente Na qual vejo tudo Tanto a minha miséria Como a grandeza das graças de Deus Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo O Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos pecados Em expiação de nossos pecados E do mundo inteiro Pela sua dolorosa, pela sua dolorosa paixão Eu tenho feito tudo o que me adivinhada Porque sei, porque sei, porque sei, porque sei, porque sei que tudo isso me é oferecido E do mundo Que sinceramente deseja a minha felicidade Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena. Ó Jesus, desejo viver o momento presente, viver como se este dia fosse o último da minha vida. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena Jesus, vós me dais a conhecer e compreender em que consiste a grandeza da alma, não em grandes ações, mas em um grande amor. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena, a luz divina pode mais no momento do que o meu tormento de vários dias. Eterno Pai, Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação, em expiação de nossos pecados e dos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio. Em vós, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Preparamos o nosso coração para pedir a bênção para a água que agora apresentamos diante de Deus, diante de Jesus, na luz e na força do Espírito Santo. Se você não a tem, coloque a mão no seu coração ou reze nos ajudando e reforçando a nossa prece, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor nosso Deus, sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Eu vos amo de todo o meu coração a exemplo de Jesus e, por vosso amor, amo também o meu próximo como a mim mesmo. Fazei, Senhor, que eu vos ame cada vez mais. Repita comigo. Fazei, Senhor, que eu vos ame cada vez mais. Bendito sejais, Senhor Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo a água viva da nossa salvação. Concedei que, protegidos com aspersão ou uso desta água que agora vos apresentamos, sintamos a força da vossa graça. Por isso vos suplicamos, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Purificai, nós vos pedimos, Senhor, e abençoai a água que este meu irmão e esta minha irmã agora vos apresenta com fé. Tornai-a repleta das energias necessárias para que ela se torne um remédio para o corpo e também para a alma. E também que esta água possa nutrir, abençoar, purificar e proteger aqueles que dela tomarem, por ela forem aspergidos e os ambientes onde ela for lançada. Que ela também nos sirva como forma de afastar o inimigo para longe da nossa presença e seja fonte de perenes, grandiosas bênçãos sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos beber a nossa água com muita fé, com muito amor e com muita devoção. E faça a sua prece, colocando-se na presença do Senhor e pedindo suas bênçãos. E reze comigo, se você puder. Dentro das vossas chagas escondei-me, não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno defendei-me, na hora da minha morte chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. E saudemos a Nossa Senhora com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E recebamos a bênção do Senhor sobre nossas vidas ao final deste terço. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Divina Misericórdia, desça sobre você e todos os seus a alegria, a paz, a saúde e a bênção de Deus Todo-Misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom que nós rezamos mais este terço juntos. É uma corrente de oração que se eleva aos céus em preces e súplicas e retorna às nossas vidas com bênçãos. Fique em paz. Que o Senhor esteja sempre na sua vida. Que Ele sempre te acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado.